Jairo Barujo, estamos aqui com o Jairo nesse estante lindo, dessa marca, qual é a marca aqui Jairo? Logitech Logitech, eu já vi umas coisas muito legais que tem aí, pra gente que gosta, youtuber que gosta também Tem uns equipamentos de fone, passa aí Jairo, pega aí pra gente Jairo, cuidado aí, essas coisas aqui, quebra fácil essas coisas, toma cuidado Ele já viu o cune Não, não faz isso Jairo, não, 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 vai com essas coisas, meu coração, meu coração Nossa, você tá de possu, não quebra Jairo, não quebra isso, olha aí pra eu gostei, o preço já tá levando Fala aí, explica isso aí Jairo Sim, nossa, fiquei impressionado Nossa, isso aqui acabou, muita gente me reclamava Comprar a companhia já quebrada, já quebrada. Não, justamente. Esse é o único que depois não vai quebrar de ventreira. Mas mostra aqui. Você que está em casa sofrendo. E se preocupar, aguenta, tá? Mas é outro, Jair. Bacana. A gente está investindo muito na linha sem fio. Melhores jogadores agora com jogadores sem fio. A gente tem uma barreira alta sem fio. Vai ter uma decora, uma latência. A gente carrega na plaza. Coloca ele. Comforto máximo sem fio. Não, mas não é assim. Ao contrário, obviamente. Vai ter um problema. Mas legal. São produtos importados, Jair? Sim. Da onde? A gente envolve 100% ali aqui. A gente envolve lá e as fotos a gente compra lá. Tá bom. O que você tem de microfone? Estou vendo uma coisa legal aí também. Ele vai entortar o microfone. Ou vai entortar e vai virar o microfone. Eu achei que comprou essa cozinha da marca mais forte. É um fodecast. É um fodecast. É um fodecast. Ele vai dar uma boa. Ele vai dar uma boa. Legal. É... Mas, como é que vocês estão se conectados? Não, eu sou um comerciante lá em Minas Gerais, lá no Rio Grande do Sul. Eu posso então pegar para vocês e comprar esses produtos sobre a minha loja para os meus clientes. Por exemplo, você mesmo, você é um presidente da marca, qual produto você mais gosta da sua marca? Você não tem mais produtos maravilhosos, vamos levar tudo embora, mas qual você gosta da marca? Eu sou uma pessoa apaixonada, mas eu não posso usar o 7.5.5 de teclado, E agora a gente vai brincar que a gente tem que procurar todo jogo. Então, todo jogo que vem, a gente tem que ser novo. Só para terminar com a importância dessa feira aqui no trabalho? Eu acho que a maioria dos nossos grandes públicos tá, é muito importante criar esses vínculos, muito mais que dá uma legenda, porque a gente tem todos os nossos produtos amostra, e a gente tem que procurar mais a diferença mesmo. Eu acho que a gente tem que experimentar, a gente tem que se sentir, que a gente tem que formar uma área só de que a gente tem que pensar nessa situação. Bacana, Jair, quem quiser saber mais a história, quem quiser saber desse grupo, qual é o site do Telecom em São Paulo? O documento agora pensa uma travailler só de rua. E Bishop www.sp art.ruzidezuford.com Paris gewid� współexado e o conhecimento animal que luta a FEV Que pode funcionar relativamente malvada pelas outras oper matérias falando. Obrigado, Jair, Jair. É por isso. É um prazer, finj r Leadership. O pale onde nós pisesse contido, valeu pessoal, até mais. Você mesmo? Você usa esse jogo? Obrigado. Obrigado. Pra dar aquela balançada no corpo, beleza? E aí, ó, junto o Megazord. Gastro. Combina. Vazinho. Não se combina. Parece que ele tá cheio com o jogo. Estamos aqui de volta no Brasil Gang Show. Nós estamos com a Jéssica. A Jéssica é uma. Ela é aqui, velho. Vai, mostra ela. Mostra ela. Olha o que legal. Dá uma notícia. Eu tô com medo. É, eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Você sempre... É uma consulência e sempre se mexe. Eu não posso. Agora, vou dar a resposta. Eu tô com medo. 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 Calma, mas eu vou te dizer uma coisa. Tem várias alequinas. Mas eu achei ela melhor. É cara da atriz. Não faz isso. Alequina mesmo, ó. Isso aí. Estamos aqui, ó. É muito lindo, cheiro, muito bom no Facebook É muito lindo, muito bom É muito lindo, muito bom Muito gostoso É muito bom Muito cosplay, muito youtuber, muita gente botando Ninguém quer, né? O cosplay Vale a pena, o que a espécie tá lotado E a Facebook, o Facebook não existe em contato O stand base que tem muito trabalho, é cheio É fantástico, é fantástico Valeu, valeu É isso aí, estamos aqui de volta a trazer um show na NBA É, olha quem encontra, esse pessoal coitado aqui Eu tenho medo Mas vamos contar uma coisa, eu fiz dancinho de grana com esses dois Vamos lá, senhor Vamos lá, senhor Vamos lá A Casa de Cultura da Frecção Bacana, que vergonha, da dança Legal, bacana Vocês estão fazendo um pressionante para o palco do Ciclo Eu participei Já com o meu assistente O Ian e a Marta E a gente tem que ir para o Brasil A gente tem que ir para o Brasil Só que o Jack Sparrow morrer Um toyado Ele está certo Ele está certo O Jack Sparrow sem que eu corrija o capitão Mais uma questão Eu quero fazer uma denúncia importante Eu sei o que é o teatro Lembrando que a gente fez um lançamento Um filme Piratas do Carino A gente fez a festa É pra gente, foi muito legal A gente manda comida, a roupa é muito bonita Foi legal pra mim É, foi lá que eu uso Ah, e aqui também é show E aí E aí Paletes Marmos Você não tem contato com eles Com a espada, né A espada Com a espada Ó, de novo, qual o contato de vocês Se vocês são R gosham Se você não decorou isso, você É melhor fazer Preferente para tu Dofrania Valeu, gente, obrigado Valeu! Bichão, nós agora encontramos a Enequina novamente! Oi, gente! Você é o nome mesmo real? É Estevão. Estevão tem matéria do ano passado, vocês podem ver. E tem também os colegas, outros colegas, né? Sim, eu já trouxe meus dois amigos palhacinhos para me acompanhar. Assustador, assustador. Estou com medo. Parabéns, você deve ganhar o Oscar, porque ele está concorrendo, né? Com certeza. Não tem um palhaço que quer o Oscar, gente, não. É, talento. Tem mais talento. O Hit também não está ganhando o Oscar. Não, não. Você é especialista. E aí? Como vocês estão achando da pena? Primeira vez? É gostoso. A Criançada pede muita foto, né? Eles falam de vocês, né? A Enequina também, obviamente. A Enequina é mais os homens, né? É, mais os homens, né? Eles metem som, mas eles falam. Vocês informaram o grupo em alguma coisa? Não, basicamente a ideia é que nós precisamos fazer os personagens. A gente gosta de palhaço, a gente gosta de palhaço. Ótimo. 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 Quem quiser seguir as redes sociais, nós já passamos uma vitória aqui e vamos falar de tudo. 2 Criança. O que é esse negócio? É CTK. 2 CTK. Bacana, hein? O AutoCoringa? É o AutoCoringa. Olha o Alecquino, olha, isso aqui virou uma reunião de Alecquino. Ele é o meu melhor de Marcos. De Minas? Não, São Paulo. Tá bacana, né? São Paulo. Eu não passei do acerto. Ah, cara, eu vou ser foda. Mas é legal. Eu vou ser a polêmica do Joe Electric. Tua boca não foi chamada pra ser polêmica novamente. Toma. Ele que lute. Ele que lute. Sempre vou chateado, gente. Sim, ó. Tá, desculpe. Pior que ele é a resposta. Bacana, parabéns pra vocês. Acabou a lei de bota. Valeu. Valeu. Vou fazer uma foto. Quero que vocês se apresinem de Inglaterra. Como bem, aqui é brasileiro. 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 Quero agradecer ao pessoal. Parabéns pela fantasia, né? Acabou que passei. Não gostei ainda, tá? Agora está aqui. Nossa, eles aqui. Olha que bagunça. Nossa, mas eles são... Nossa. Já dá pra fazer tudo pra ela, tá? Muito legal, né? Aqui é a Manaupá. Tá falando dessa Manaupá. Nossa, vamos proебão. Vamos proibão. Vamos proibão. De uma sala de palmas pro nosso gerador. Tá aqui ó. De Spangueira Negra. Vamos lá. Vamos proibão. Vamos proibão. Vamos proibão. Vamos proibão. Nosso primeiro participante. Esse é o processo de botão. Tem que lembra que vocês recebe atenção bastante aí dos participantes porque vocês vão ajudar a escolher os animais de vencer todos. Vamos começar o nosso concurso do transformador. Vai. O nosso marco de trânsito aqui no Brasil, o nosso nosso futebol é o primeiro, o pacificante é o Mario Kyutoshi, ele vem seguir, é o Verini! O nosso futebol é o nosso futebol! 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 Oi! Alô, peraí. Mostra essa daqui, ó. Solta. Tocou o celular na mão, gente. Não quer ir, não. Tirou, tirou, tirou. Ai, tá bom, olha cá. Estamos aqui de volta na Brasil. Que iniciou, né, Ricardo? Olha que fantástico, gente. Estão fazendo grande momento. Estão lotados. Olha, a Stephanie aqui. Mas mostra ela, mostra ela. Olha aí, os caras do jeito. O personagem, né? E ele aqui, ó. E a gente tem muito leite. O personagem são esses. A gente tem muito leite. E quem tem muito leite? Ou seja, o que tem muito leite? Não. Não. Não, não. Não, não. Olha aqui. Liga o Flet. É pesada Bacana Ó, parei quente aí dentro Aqui pra você Tá de gosto, hein? Os caras faziam Tá ótimo Tá tomagando bem Tá terceirizado Paternidade Você também trabalha com isso Bacana, legal Bacana, tá sempre com medo Pra você fazer isso Chega um batalho de silêncio Valeu, Deus do céu Deu, 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 Deus do céu Mas, BGS Deu, Deus do céu Deu, Deus do céu Deu, Deus do céu Deu, Deus do céu Valeu, valeu 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 Tá, trabalho alto comendo Dentro de três minutinhos Eu já estou aqui do jogo Aqui, em grandeza Vamos organizar os times Daqui a pouco tem mais sorteio pra vocês Cinco minutinhos Eu vou comer mais cinco sentidos A primeira primeira última É o exército O exército Estão ali, ó Mas olha só E aí, consegue Pra você Lá, o O que faz o seu E eu gosto Deu, Deus do céu John Locke Quem é, John Locke? Oi? O que é, John Locke? Tem que estudar, John Locke John Locke Os primeiros que pode ser Que a democracia O homem Que a democracia O homem Que a democracia E o importante Isso é o maior Está ali Para os primeiros Seis céus É engraçado Que ele É engraçado Que ele É uma fantasia De um nosso homem Ele sobe De uma cadeira 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 De um negócio De um negócio Mas é um ócio Mais ao ócio Mais ao ócio De uma cadeira Ele é um negócio Mas, olha Calma aqui Calma aqui Mas, a sua Empatia De uma cadeira Você nãoorma O posiciona Esse jogo Não lembra O pano É uma media De uma cadeira Bem Excelsior! É isso que eu sou mais que a gente vai dar uma resposta de um jogador de tempo. Vamos, vamos, vamos. Olha, aqui no Brasil vem de show, olha quem comprou. Olha o topado, olha o topo bonito, olha o topo bonito, homem, olha a gente assustou. Música 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 Players inscritos no destino de 76, por favor, se dirijam ao fundo do palco para formarmos a fila! Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL